Tem certos temas que é muito difícil abordar porque você não está dialogando com pessoas que têm argumentos racionais Muitas vezes é puramente preconceito Então você não tem nem por onde começar a criar um argumento para definir suas ideias Porque não importa o que você disser, não importa o que você falar Você não vai conseguir mostrar que a pessoa está errada E esse é o tipo de debate que ocorre muito quando se trata de homossexualidade, quando se trata do mundo gay Ontem um juiz aprovou a suposta cura gay Esse é um debate um pouco antigo entre os políticos, entre os religiosos e a comunidade científica, a comunidade psiquiátrica De permitir com que gays se tratem psicologicamente, psiquiatricamente para deixar de ser gay Então agora um juiz deu um eliminar que autorizaria que psicólogos realizassem essa cura, realizassem esse tratamento para curar gays É difícil, realmente difícil Eu me identifico muito com o vídeo do Cauê Moura de ontem, no qual ele fala sobre isso Bem, ele está indignado, revoltado, como deveria estar, realmente é uma coisa sem sentido Porque já tem 30 anos que a Organização Mundial de Saúde já declarou que ser gay não é doença Ser homossexual não é uma doença, não é uma patologia Não pode ser tratado porque não está na entrada de errado, é normal Então é um retrocesso tremendo O Brasil está numa marcha ré da história em vários sentidos, não apenas nesse sentido científico, mas em todos os sentidos A gente vê agora nas artes como foi essa repercussão do caso Santander também, que é um baita de um retrocesso Já houve outros casos de censura agora de um outro museu que retirou uma obra de arte Nós que somos artistas devemos ficar muito preocupados com isso porque as coisas vão piorar muito E eu acho que essa pressão moral de um grupo, de um segmento, não deveria ser a norma para todo mundo Então no caso da sexualidade, isso aí é basicamente fundado em princípios religiosos É basicamente fundado em princípios morais antiquados Antiquados realmente, de uma época que não existe mais O mundo já avançou muito, só que por outro lado a gente vê esse retrocesso não apenas no Brasil Como em outras partes do mundo, no mundo islâmico Mesmo na Europa também você vê um certo retrocesso em termos morais Querendo preservar alguns valores que já não existem mais e que não fazem sentido ser preservados As coisas mudaram muito Nesse caso da homossexualidade, muitos pesquisadores já trabalharam com esse tema Já estão investigando isso há décadas A gente sabe muito mais sobre a homossexualidade Enquanto em condição psicológica hoje do que se sabia no século passado Então já se sabe que é totalmente normal Inclusive tem um livro de um biólogo, o livro se chama Biological Exuberance No qual esse especialista, esse doutor em zoologia Ele analisa vários casos de comportamentos sexuais entre os animais Então o que se sabe hoje é que os animais, outras espécies de animais também Têm comportamentos diferentes sexuais A heterossexualidade não é um comportamento exclusivo dos outros animais Existe bissexualidade, existe homossexualidade Eles recusam um pouco usar esse termo porque a homossexualidade ou gay Tem a ver com a atração sexual por alguém do mesmo sexo Então não se sabe dizer se no mundo animal se há essa atração Qual a função evolutiva, qual a função biológica da homossexualidade ou da bissexualidade Mas se sabe que em primatas, em outros mamíferos, em mais de 1500 espécies Existem comportamentos diferentes sexuais, não apenas a heterossexualidade Inclusive nos bonobos, que é a espécie de primata mais próxima do ser humano E é uma sociedade matriarcal Então as fêmeas, elas têm relações sexuais entre elas E às vezes preferem ter relações com outras fêmeas do que com machos O sexo com o macho é apenas para reprodução Então o prazer é mais entre as fêmeas mesmo Em alguns sentidos, esse zoológico percebeu que a homossexualidade É um forte fator de coesão social Isso queria uma sociedade mais harmoniosa entre os primatas, entre esses animais Também tem um monte de fatores, na verdade A natureza é muito complexa A gente tende a pensar como se fosse uma coisa simples Como se o ser humano estivesse acima dos demais animais Sendo que a gente faz parte da natureza E nosso comportamento aqui, o que as pessoas fazem no dia a dia É completamente natural e muitas vezes instintivo também A gente não é superior nem diferente dos demais animais Bem, a gente tem nossas diferenças Mas no geral a gente faz parte da natureza E tudo que a gente faz aqui é natural E eu acho que em muitos sentidos deve ser aceito E ninguém escolhe ser gay Essa é a verdade, ninguém escolhe ser gay Ainda mais em uma sociedade machista como a brasileira Se a pessoa tivesse escolha, ela não seria Porque tem chance de ser maltratado Tem chance de sofrer bullying Tem chance de ser morto Então eu acho que uma pessoa, se tivesse a possibilidade de escolher Não seria gay Preconceito com a família Preconceito com os religiosos Preconceito da sociedade em geral Então se a pessoa realmente assume que é gay Tem que ter muita coragem pra isso Porque não deve ser fácil No caso desse tratamento aí Seria pra pessoas que estão num ambiente que a reprime Que a reprime que as forças são uma coisa que elas não são Então é uma agressão à pessoa É uma agressão ao indivíduo É uma agressão àquilo que a pessoa é O que se forçar a pessoa a ser alguém que ela não é? É disso que se trata a cor é gay É de tentar forçar a pessoa a ser algo que ela não é Só uma curiosidade Estava rolando uma lista aí de alguns casos psiquiátricos Que foram identificados no século XIX No manicômio nos Estados Unidos E quais eram as possíveis causas Eu anotei algumas aqui Mas tinha as causas mais absurdas possíveis Tinha a morte dos filhos Tinha masturbação Masturbação excessiva Tinha adesão excessiva à religiosidade Tinha levar uma patada de cavalo na cabeça Tinha ser mordido por cachorro Tinha ser lagado pelo marido Tinha uma porção de coisas, sabe? Completamente absurdas Então, no século XIX Você poderia ser internado por ler romances demais No sentido, a gente pode ver como a gente avançou realmente Em termos de tratamento psiquiátrico Em termos de tratamento psicológico Hoje, muita coisa que era anormal Há 50 anos É considerada completamente normal E não é tratado Porque se compreendeu que certas coisas não devem ser tratadas Mas como eu disse Eu reforço a indignação do Cauê Moura Eu acho que ele está certo em se indignar Em ficar revoltado Porque é um absurdo A gente tem que se indignar A gente tem que se revoltar E não podemos aceitar certas coisas Na política Na religião Na cultura Na sociedade Tem coisas que não podem ser aceitas E vocês não podem aceitar Gente, realmente vocês não podem aceitar Porque o Brasil vai ficar um país muito pior Se a gente começar a abrir margem Para certos absurdos Certos absurdos religiosos E de moralidade Que realmente não fazem sentido no século XXI Não podemos aceitar certas coisas Eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo do Cauê Moura Se você não viu ainda É cheio de palavrão Como o habitual dele Mas realmente uma indignação genuína E que representa uma grande parcela da sociedade Que não se conforma com esse tipo de coisa Eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre isso Se vocês viram sobre a cora gay O que vocês acham sobre isso Sobre esse assunto Deixe um comentário aqui embaixo Deixe seu joinha se gostou desse vídeo Assine o canal se não é só ainda A gente se vê por aí E até mais Tchau